Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Maputo contra a caça furtiva de rinocerontes e de elefantes, uma marcha em que se alertou para os impactos deste crescente fenómeno que a organização da iniciativa assegura que está a colocar em causa a soberania de Moçambique. Participo porque eu acho que é dever de todos se mostrar alguma reação frente a essa matança que está acontecendo, indiscriminada, incontrolada e devemos todos mostrar algum protesto, digamos assim. Acho que eu queria participar porque eu acho que é importante que as gerações furturas conheçam esses animais e é importante proteger porque são uma parte importante da nossa biodiversidade. Além de toda a componente da sensibilização da própria sociedade, cada um de nós tem que defender esta causa. Não nos esqueçamos que é preciso repensar todo o sistema de fiscalização, entender isto como um assunto de soberania. Aliás, a lei de conservação aprovada este ano tem o princípio de soberania. É a nossa soberania que está em causa. Estamos a ser invadidos por caçadores e traficantes. Temos que colocar no terreno, além dos fiscais, além da polícia, o nosso exército. E mais do que isso, temos que começar a atacar muito antes os traficantes. Pelo segundo ano consecutivo, a marcha pela preservação dos rinocerontes e dos elefantes esteve associada a um movimento global que se assinou em cerca de 100 cidades. O ano passado foi um pontapé de saída. Naturalmente que nós aprendemos as lições na primeira marcha. Juntámos muito mais organizações, mobilizámos muito mais cidadãos e as notícias da caça furtiva a nível internacional, mas também nacional, foram vitais para conseguirmos reunir esta enchente. Uma marcha é um meio, é um meio da sociedade se mostrar porque um sozinho não consegue dizer nada, agora muitos conseguem transmitir alguma mensagem. Dados recentes divulgados por organizações de proteção ambiental referem que em Moçambique pelo menos 4 elefantes são abatidos todos os dias, mais de 1.500 por ano. A crescente procura de presas de marfim e do corno de rinoceronte em mercados asiáticos como a China e o Vietnã está na origem do aumento exponencial do fenómeno no país, onde na década de 70 existiam cerca de 50 mil elefantes, população entretanto reduzida a menos de metade.